Olá, Crises! Então, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Eu hoje venho-vos trazer um haul, mas não é um haul de peças que eu comprei assim recentemente, porque não sei se vocês já me seguem há algum tempo ou não, mas eu não compro assim muita roupa. Então decidi trazer-vos um haul do que eu fui comprando e acumulando ao longo dos últimos meses. Portanto, aqui não há tanto peças que vocês possam ir à loja e procurar, mas eu gosto à mesma de mostrar o que vou comprando. Sigam-me no Instagram antes de começarem e subscrevam o canal se gostarem dos meus vídeos, que é sempre um conteúdo diversificado. Ativem as notificações para saberem quando eu meto um vídeo, normalmente é sempre ao domingo, mas às vezes existem os atrasos, portanto, ativem. Ok, então, esta semana eu fui ao Mana porque ela está com aqueles descontos brutais, que cada peça é tipo 2€ e acho que agora até está a 1€, o que é que é? Porque já não ia há muito tempo e às vezes nós acabamos por encontrar peças que podemos dar uma nova vida em uma segunda casa e eu acho que é sempre importante. E então eu trouxe duas que eu achei que foram fantásticas, cada uma das peças custou 2€, que é esta camisa aqui, super linda, ela tem tipo bolinhos da sorte e mensagens e tipo, eu adoro camisas, cada vez gosto mais, acho este padrão super fofo, totalmente a minha cara e vejo-me perfeitamente a usar isto tipo verão e inverno, por exemplo, o inverno posso conjugar com outra camisa, algo que já vos vamos mostrar a seguir ou no verão usar assim como top e eu achei que a camisa era super fofita e foi muito baratita e estava lá bem escondida e está em ótima qualidade, devo-te dizer, isto é branco e normalmente às vezes nas lojas de segunda mão vocês têm que ter um bocadinho de cuidado em termos de peças de branco porque elas podem estar um bocado amareladas mas ela está branquinha e em bela qualidade. E depois trouxe também esta camisola preta de gola alta que eu já queria há algum tempo, era para comprar numa das lojas de fast fashion normais, mas acabei por olhar melhor, eu fui à Humana do Arier e encontrei esta super quentinha, tipo mesmo com aquele tecido fofinho, estão a ver do interior dos hoodies normalmente. E mesmo como eu gosto, assim simples, não demasiado comprida, justinho ao corpo, agora põe o verano que é super quente. Depois, outra peça que provavelmente é a minha peça favorita deste haul, é este vestido lindo, eu aqui não vos consigo mostrar, ele é tipo daqueles vestidos compridos, assim tipo midi, ele tem tipo aqui duas rachas à frente e tem este padrão super bonito, um padrão assim que me faz lembrar muito uma vibe japonesa, uma vibe asiática. Ele foi da Tifosi e comprei um em saltos, ele costuma comprar uns 15€. Eu acho este vestido tão bonito. Depois, tenho aqui esta saia que eu já comprei em Fevereiro ou o que é que foi, nem me lembro se eu já vos mostrei esta saia no último haul que eu fiz, que foi para aí em Janeiro, mas olhem, eu mostro-vos outra vez, porque não quero mais mostrar esta bolsura de saia, que me custou 4€ nos saltos da altura. E esta é da Poole, neste caso, exatamente, e eu adoro esta saia, adoro este formato, acho que foi sinceramente das melhores coisas que eu vi, com estas mini rachinhas aqui. Sinto-me super confortável com ela, estou a começar a habituar-me a usar saias outra vez e apesar de todas as coisas desagradáveis que uma pessoa tem que ouvir quando usa saia, eu adoro-a e é muito bonita e tenho intenções de comprar mais saias, assim, mini saias, porque gostei muito de a ver e sinto-me mesmo, quando eu visto, cada vez mais eu tento comprar peças que eu visto e sinto que sou eu e que o outfit que eu estou a vestir demonstra aquilo que eu sou e eu acho que com esta saia eu sinto-me mesmo eu própria e sinto-me mesmo bonita, que acho que no final do dia é isso que nós devemos sentir. Do AliExpress eu tenho aqui esta t-shirt, que isto foi uma cena que eu e as minhas amigas mandámos vir, que era para termos, tipo, todas as t-shirts de uma mesma coisa, só que cada coisa tinha umas, ou seja, cada pessoa tinha umas coisas diferentes e nós mandámos ver esta t-shirt e eu trouxe vermelho, né, porque vermelho é uma das minhas cores favoritas e é sempre a cor que as pessoas me identificam. Ela costumava aí uns, ela era 7 e tal, só que com os portos ficou a 9 horas ou o que é que foi, mas tipo, vale super a pena, o tecido é muito confortável, só que vocês têm de ter atenção quando compram roupa pelo AliExpress, porque normalmente a roupa tem que ser sempre números muito maiores do que aquilo que vocês, tipo, estão habituados a comprar em lojas normais, por exemplo, eu gosto de que as t-shirts tenham aquele formato oversize, então eu mandei vir um XL, tenho que mandar sempre um ou dois números acima daquilo que vocês gostam de usar. Isto é só um conselho porque tipo, foi a primeira vez que eu mandei e tipo, uma das minhas amigas costumou mandar vir muitas coisas do AliExpress e então ela avisou-nos logo. Depois, tem uma coisa aqui bastante engraçada, que é umas meias que são da C&A. Estas meias custaram mais ou menos 95 cêntimos, 90, porque elas estavam em promoção e eu achei mesmo giro, tipo, eu antes não era nada aquela pessoa de ter meias coloridas, mas eu achei estas meias tão giras para usar no verão, tipo, super fesquinhas e com o arcoíris aqui, que de certa maneira também tem uma simbologia importante. Achei mesmo que valia a pena e agora estou ansiosa por comprar outras meias assim girotas para também mostrar. Depois de uma outra loja em segunda mão, só que do Instagram, eu mandei vir este top aqui assim, não sei se vocês conseguem ver, todo branquinho, super lindo. A única coisa que eu tenho pena é que ele está um pouco largo, então eu tenho que basicamente dar um nó aqui, assim, nas costas, para que ele não me caia tanto, mas ele é tão bonito que valeu, tipo, super a pena. Eu acho que ele, tipo, custou-me uns 3 ou 4€ e se eu me lembrar da loja do Insta que eu comprei, eu deixo, tipo, aqui o arroba. Mas, olha, dêem sempre uma oportunidade a lojas em segunda mão no Instagram. Há imensas que me seguem e eu, infelizmente, não posso seguir todas de volta. Sigo aquelas que acho que, às vezes, não é necessariamente porque eu queira comprar lá, mas os outfits que elas fazem ou que eles fazem inspiram-me imenso e, por isso, eu acho que vale muito a pena nós darmos uma oportunidade a comprar coisas em segunda mão. Porque, às vezes, agora, até nem me acontece tanto, mas antes, tipo, olhava para uma roupa e, tipo, ah, vou só comprar por comprar. Pois, às vezes, aquela roupa está lá há um ano, não está a ser usada e pode ser usada por outra pessoa que realmente goste, que realmente dê uma oportunidade para estrear a roupa. E, por isso, coisas em segunda mão não são necessariamente, tipo, coisas que estejam estragadas ou coisa assim. Nada que se pareça. Até podem ser coisas antigas. Eu até sigo bastantes lojas que é mais, tipo, vintage style e assim. E são coisas que estão em uma ótima qualidade. Por isso, acho que vale a mesma pena vocês darem uma oportunidade. A novidade deste, como é que eu ia dizer, deste barão é que eu comprei uns calções da Levis. É, eu sei, eu sei. Eu não sei porquê que me apeteceu comprar uns calções da Levis. Olha, isto está a sair, depois eu tenho que coerço. Mas eu senti que estava a precisar de gastar dinheiro nos calções de Ganga, como deve ser. Porque todos os calções de Ganga que eu tenho até hoje, exceto uns que eu coloquei na Pulu, que me custaram 20€, mas que era, tipo, uma qualidade fantástica. Eu não sei o quê, não sei porquê. E tenho tanta pena. Eu tive que dar esses calções porque eles, tipo, já me estavam a ficar... Já não me serviam, basicamente. Tive tanta pena em dar esses calções. Os calções eram lindos. Ótima qualidade. Foram super baratos. Mas até hoje ainda não tinha encontrado números que se igualassem. Então, por isso, decidi investir nos calções da Levis. Estes são os 501. Acho que o meu número foi, tipo, 28. Mas eu, basicamente, não comprei mesmo numa loja, loja oficial da Levis. Eu comprei em Outlet, que era para sair um pouquinho mais barato. E aproveitei que também foi na altura dos saltos. E, então, estes calções foram 37, 38€, ou o que é que foi. Sim, são muito caros para uns calções. Mas, ou seja, tocam nos calções e a qualidade é tão diferente do que normalmente são os outros calções. Mas, assim, têm, assim, uma porcentagem de elástico. Mas, depois, acabam por-se, tipo, ao fim do ano, estão, tipo, todos engenhados. E vocês percebem? E estes não. Estes são elásticos. Este é em ganga. E, tipo, apesar de eu ainda não vos ter usado muito, noto-as que me vão durar imenso tempo. Só tenho pena que eles não sejam um bocadinho cintura mais alta. Porque eu sinto-me sempre mais confortável com, tipo, calças que me vão até as mãos. Mas, já, eu estou muito contente dos calções. Só tenho mesmo pena que eles não sejam, tipo, mais altos. Depois, da Zara, eu comprei este top. O famoso top. Porque este top é lindíssimo. Se pudesse, tinha o top em todas as cores. Eu sei que a Poole também tem, também tem, originalmente, também tem... Achei que tinha que comprar, afinal, tipo, um top a 5 euros. Acho que nem chega a isso. Foi... Foi 4,95 ou o que é que foi. Já nem sei. Eu achei mesmo que tinha que o comprar. Porque ele é lindíssimo. Sinto-me super bem com ele. O facto de ser um corte direito, eu acho que nunca tinha tido um top com um corte direito. Favoreceu-me imenso. Sinto-me super confortável. Porque eu antes só gostava de usar tops em V, maioritariamente. Porque aquele corte muito redondo, eu sinto que me faz, tipo, um pescoço super grosso. E não me favorece. E, então, eu sinto que este foi, tipo, baratinho. E compensou. E é lindo. E eu uso imenso. Eu tive que comprar este top no Well, porque eu tenho as costas muito largas, por causa de ter feito natação. Então, quando vocês forem comprar tops destes assim, que sejam mais, tipo, bandou. Acho que é assim que se chama. Tenham cuidado com o muro. Porque se vocês têm as costas mais largas, ou tenham mais maminhas, ou coisa assim. Tenham cuidado com isso. Eu não sou, tipo, eu não tenho muitas mamas, mas tenho as costas muito largas. Então, eu pensava que ia vestir, tipo, um S e acabei de perguntar o M e depois o L. E o L é que me ficou mesmo confortável. Porque a sensação que vocês têm nestes tops é que ele tem de ficar ajustado ao vosso corpo, mas não tenho de estar a fazer, tipo, ali quase um espartilho para vos tirar o baço e o estômago do sítio. Por isso, era só para vos avisar em relação a isso do número. E por fim, tenho estes calções pretos, que são super giz da Poole. São lindíssimos. São tipo... Olha, não sei. Eu estava a procurar de uns calções há imenso tempo e uma coisa que me irrita, que lá está, foi o que me aconteceu um bocadinho nos calções da Levis, é que todas as calções ficam largos na cintura. E estes calções são a minha vida. Sabe porquê? Porque têm um elástico. Ou seja, eles, apesar de ainda mesmo assim ficarem um bocadinho largos, já não ficam tanto como ficam os outros. Então, é super confortável. Além disso, têm um comprimento de perna maior. Mesmo quando se faz outra dobra, têm um comprimento de perna maior que os outros calções, que é uma coisa que eu gosto. Não é que eu me importe ter calções curtas. Por exemplo, os da Levis são mais curtos. Mas eu sinto que às vezes eu preciso ter aquele backup support de quando eu estou naquele dia, que não estou tão confortável. A maioria das calções estive muito tempo lá para comprar umas calções que eu gostasse. Eles custaram, acho que foi 20€, mas valeu cada cêntimo. E foram... são o 38. E pronto, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então like. Não se esqueçam-me de seguirem no Instagram para estarem mais a todas as aves do que que eu vou fazer na minha vida e tal. Escrevam o meu canal porque chegámos aos 700 subscritores. By the way, obrigada. Estamos a crescer. On a row. Até à próxima Kredis. Muitos beijinhos.